Fala desenhista, tudo bom? Mano, nenhum começo melhor do que... MAUREPRAGRO Bem, hoje eu tô aqui no nosso servidor Discord Pra redesenhar algumas artes que o pessoal manda lá no nosso grupo E aí, enquanto eu vou redesenhando Eu vou dando algumas dicas de desenho aí pra vocês Caso você queira entrar no nosso servidor Aí embaixo na descrição tá o link É só clicar lá, hein? Bom, o meu critério pra escolher os desenhos que eu vou redesenhar É em base... E no que eu quiser, mesmo No que der vontade aí, mas eu só vou escolher anime Bom, revirando um pouco aqui a sala de desenho O primeiro desenho que eu vou redesenhar é o do Flávio Fez aqui o Kakashi Criança Que, aliás, mano, fez um desenho top Tá legal, hein? Brabo demais Bom, então vamos lá Eu vou fazer aqui os desenhos no estilo que eu tava fazendo os shorts aqui no canal Que é só até line art, sem pintura mesmo Bem, mano, eu vou te dar uma dica aí que é a seguinte É muito importante, hein? Você tem que ter uma técnica de esboço Tem gente que pode pensar Ah, mas eu... Eu sou top Eu olho lá minha imagem, minha referência Eu vou desenhando e sai o que sair aí e beleza Não, mano, não é bem assim, calma lá Tá, você pode fazer se você quiser, beleza Mas se você quiser ter uma boa proporção no seu desenho Eu indico que você tem uma técnica de esboço Aqui eu usei aí essa famosa técnica que o pessoal usa pra fazer esboço de anime Que faz esse círculo, essas linhas guia aí e tal Essas linhas guia, elas ajudam a gente a ter uma boa proporção no nosso desenho Cada linha aí, horizontal, a linha do meio e tudo Elas vão ajudar a gente a melhorar o posicionamento de cada elemento do rosto do nosso personagem Você pode perceber que eu praticamente nem errei nesse desenho Porque o que ajudou a fazer tudo certinho foi essa técnica de esboço Bem, andando mais um pouquinho aqui pela sala de desenhos O próximo desenho que eu escolhi aqui foi do Stark's YouTube Ele desenhou o Kisame da Akatsuki Ele fez uma pintura aí bem legal E aí como esse é um personagem que algumas pessoas andam pedindo aí pra eu desenhar Eu resolvi escolher ele Bom, e outra dica que eu vou dar pra você nesse desenho é a seguinte O seu traço de desenho também importa muito Mano, o traço de desenho vai variar de pessoa pra pessoa Cada um tem o seu traço, beleza Tem a sua particularidade ali na arte Tudo tranquilo, beleza Mas é o seguinte Você não pode simplesmente traçar o seu desenho já com a lapiseira firme Ou o lápis firme É muito importante que você vá fazendo aos poucos Puxando o traço Não sei se dá pra perceber bem aí Mas eu vou puxando os traços aos poucos Como você pode perceber aí no começo do esboço Eu fiz um círculo sem usar alguma coisa redonda que me ajudasse O que que eu faço? Eu vou fazendo os traços aos poucos E aí eu vou percebendo onde a forma do círculo tá meio errada ali E vou puxando o traço por cima, pra cá e pra lá Até que esse círculo fique bem redondo Então, mano, você pode praticar bastante isso Que vai te ajudar muito Não faça o seu traço direto Não precisa se preocupar também no esboço O traço já ficar certinho ali Porque o que vai finalizar o seu desenho é a line art Então aqui no esboço Como os traços vão estar sendo passados fraquinho Você pode ir corrigindo Passando por cima deles mesmo Sem nem mesmo apagar E além do mais, que essa técnica de ir passando o traço aos poucos Vai te ajudar na precisão do seu traço Do seu desenho Porque, mano, pra mim é o seguinte Se você tentar traçar uma linha Fazer um círculo, por exemplo Que eu já falei aí De uma vez só É mais difícil do que você ir fazendo ele aos poucos e corrigindo Então você pode treinar isso aí numa folha separada Que eu tenho certeza que vai te ajudar E agora partindo pro próximo desenho Eu escolhi aqui O desenho do V Master Que eu acho que chama Vitor Ele fez o Sandy De One Piece Ele mandou outros três desenhos aqui V Master tá sempre presente no grupo, hein? Aí sim Bom, e a dica que eu tenho pra te dar aqui É que Além de esboço E traço O que deixa o seu desenho brabo mesmo É a line art Mano, a line art É o acabamento do desenho É o que define A dica que eu tenho pra te dar é que A line art não pode ser simplesmente num traço básico Quer dizer, até pode Se você quiser ficar no básico aí Escolha a sua Mas mano, você pode fazer o seguinte Engrossa esse contorno Esses traços Em algumas partes específicas Você pode dar profundidade ao seu desenho Você pode, por exemplo As partes que estão mais pro fundo Você pode deixar o traço mais grosso E o que tá mais pra frente Você deixa o traço mais fino Ou você pode dar ênfase em alguma parte Que você gosta no personagem Isso é muito bom, mano Deixa a sua line muito da hora Engrossar também aí Em encontro de linhas Onde uma linha de um elemento Encontra com outra Você dá uma engrossadinha Naquela curvinha Naquele encontro Eu tenho aqui Da 005 Até a 08 Mas mano Você não precisa ter vários tamanhos de Nankin Com uma caneta normal mesmo Você já consegue melhorar a sua line Você pode fazer aí Sua line art Com uma espessura só E depois ir engrossando Em algumas partes que você quiser Ou caso você queira comprar Alguma caneta Nankin Escolha em comprar uma fina Uma aí de 02, 03 Que aí você pode fazer traços finos E aí pode passar por cima Para fazer uns traços mais grossos E outra dica Se você não for colorir seu desenho Você pode pelo menos Fazer algumas hachuras No lugar das sombras Que tem no rosto Ou nas partes aí do personagem Isso vai dar um preenchimento Para o seu desenho Bem pessoal Esse foi o vídeo de hoje E eu espero que você tenha gostado Assista também a esses vídeos Que eu deixei aqui em sua tela Obrigado a você que assistiu até aqui Um abraço E até a próxima E até a próxima